Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão com esse isolamento, com essa loucura toda? Espero que vocês estejam bem e que agora, depois de vocês descansarem bastante, a gente continue nosso conteúdo, né? A nossa programação do ano. Então, a partir de agora, nós vamos ter um momento diferente. Nós vamos ter as aulas virtuais. Não tem mais aquele contato, né? Aquela coisa de olho no olho, eu passar e observar se algum aluno está triste, se não está muito bem, parar e conversar. Enfim, tudo isso vai voltar em breve. Mas, por enquanto, o que a gente tem são as aulas virtuais. E, com certeza, vai dar tudo certo. Vocês vão ter o conteúdo, vocês vão ter tudo certinho, vão precisar de uma dedicação maior, porque agora vocês estão em casa. Então, vocês precisam ter uma disciplina grande, né? Mas, eu tenho certeza que vocês tiram isso de letra. Nós vamos terminar o conteúdo do primeiro bimestre, começar o conteúdo do segundo, né? E depois, em alguns momentos, a gente vai tirar as dúvidas, né? De forma, com aulas ao vivo, enfim. Vocês não serão prejudicados, com certeza, em nada disso, né? Eu fiz questão de gravar as aulas pra vocês. Eu acho que fica uma coisa mais afetiva, né? Do que eu simplesmente indicar uma aula de algum outro professor pra que vocês assistam. Então, eu fiz com muito carinho, tá? Vamos tentar passar por essa fase da melhor maneira possível. Logo, logo, a gente vai estar junto no colégio, novamente. E, daqui a muitos anos, a gente vai lembrar de tudo isso, como uma coisa que passou, que ficou pra trás e que a gente superou. Tá ok? Então, eu espero que vocês se dediquem bastante. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, estou aqui pra tirar dúvida de vocês. Neste momento, eu aqui na minha casa e vocês na casa de vocês, pra que tudo corra bem e pra que essa pandemia passe logo, logo. Ok? Vamos lá? Dando continuidade aos nossos estudos de sala de aula, onde nós vimos, por último, a parte de cadeias e teias alimentares, agora a gente vai ver a composição do ar e os ciclos naturais. Nós sabemos que, se pensarmos no nosso planeta, em volta dele nós temos uma camada de ar muito grande. Nosso planeta não é o único que tem atmosfera, né? E essa atmosfera do planeta Terra, ele é composta por vários gases. Esses gases não se encontram na mesma proporção. Então, nós temos aqui a proporção de cada gás na nossa atmosfera. Então, nós temos que a maior parte da nossa atmosfera é formada por nitrogênio. Ou seja, 78% da atmosfera é nitrogênio. Depois, nós temos 21% oxigênio. Depois, nós temos uma pequena fatia de 1% que mostra a composição de gás carbônico, vapor de água e outros gases. A composição e a variação desses gases varia de acordo com o local onde nós estamos na Terra. Então, existem lugares que nós temos uma quantidade maior de oxigênio e outros locais onde nós temos uma quantidade menor de oxigênio. Esses gases, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio e até mesmo a água, porque nós podemos colocar a água aqui na forma de vapor, formam uma coisa chamada ciclos naturais. Não sei se vocês já ouviram falar, existe um pesquisador, um cientista chamado Lavoisier. E Lavoisier criou uma lei dizendo, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Quando ele diz tudo se transforma, significa que nós temos determinados elementos da natureza em que não aparecem e nem desaparecem da nossa atmosfera e do planeta Terra como um todo. Apenas sofrem modificações, formando o que a gente chama de ciclos naturais. Agora, a gente vai estudar cada um desses ciclos. Para isso, eu peço que vocês peguem o LIPE. Nós temos os desenhos, os esquemas desses ciclos, exatamente igual ao que eu vou projetar aqui para vocês. Então, eu gostaria que vocês pegassem para que a gente pudesse acompanhar. Nas últimas aulas que nós tivemos no colégio, nós estudamos a parte de cadeia e teia alimentar. E nós vimos que nas cadeias alimentares terrestres, sempre o início se dá com um vegetal, que é o produtor. E esse produtor, através do processo de fotossíntese, conseguia produzir o seu próprio alimento. A partir daí, um ser servia de alimento para o outro, para que todos conseguissem se alimentar. A energia proveniente de tudo isso se inicia pela respiração. Na fotossíntese, o oxigênio, ele é liberado para a atmosfera. E esse oxigênio liberado na fotossíntese é que nós e os animais pegamos para realizar a nossa respiração. Uma parte do oxigênio, ele pode ser encontrado na atmosfera na forma de ozônio, formando a camada de ozônio, que é responsável por filtrar os raios ultravioleta, amenizando assim a forma como chegam até a Terra, evitando problemas sérios, como inclusive o câncer de pele. Se vocês observarem no ciclo que está esquematizado, vejam que o oxigênio, ele é consumido na queima de combustíveis fósseis, que nós chamamos de combustão, na respiração de seres vivos e também na formação do gás ozônio, que é onde está como o A3. Como é que esse oxigênio, ele é devolvido para a atmosfera? Através da fotossíntese realizada pelas plantas e pelas algas. Então o oxigênio sai da atmosfera, na combustão, na respiração e na camada de ozônio, e volta para a atmosfera através do processo de fotossíntese. Agora a gente tem o ciclo do carbono. Praticamente todas as substâncias que formam o organismo dos seres vivos apresentam o carbono. Então nós encontramos o carbono nos açúcares, nas proteínas, nas gorduras, enfim, em tudo aquilo que constitui a vida, tudo aquilo que é fundamental para a vida. A principal fonte do carbono é a atmosfera. É lá que a gente encontra o gás carbônico, que nós chamamos de CO2. E a concentração é de apenas 0,03%, ou seja, muito pouquinho. Todos aqueles organismos que fazem fotossíntese, ou seja, os organismos autótrofos, como nós já sabemos, são as plantas, as algas, elas conseguem, através da luz solar e do gás carbônico, produzir o seu próprio alimento, que é a glicose. Esse processo é chamado de fotossíntese. E, para que ele aconteça, nós temos ali uma fonte de energia para as células, que é a respiração celular. Quando esse gás carbônico vai para a atmosfera, ele acaba envolvendo dois processos, que é a respiração e a decomposição de todos os seres vivos que vão morrendo ou dos seus resíduos. Quando nós respiramos, nós eliminamos gás carbônico, que vai para a atmosfera. Quando ocorre a decomposição, a morte dos seres vivos, eles também eliminam o carbono que está no seu organismo e que vai para a atmosfera. Então, vejam, se vocês observarem aqui no ciclo, nós temos que a combustão, a queima de combustíveis fósseis, a respiração, a morte e decomposição dos seres vivos, todos devolvem gás carbônico para a atmosfera. Como é, então, que esse gás carbônico consegue ser amenizado? Ou seja, como é que ele consegue ser diminuído em termos de quantidade atmosférica? Através da fotossíntese. Se vocês observarem, o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono, eles se completam, porque enquanto na respiração nós absorvemos oxigênio e eliminamos gás carbônico, na fotossíntese acontece o contrário. É absorvido o gás carbônico e eliminado o oxigênio. Então, nós temos aí um balanço, um equilíbrio entre esses dois ciclos biogeoquímicos, certo? Agora, a gente vai para o ciclo do nitrogênio. Apesar da abundância do nitrogênio na atmosfera, como nós já vimos, é cerca de 78%, esse elemento químico, ele não pode ser aproveitado na forma em que ele está pela maioria dos seres vivos. Só é possível esse aproveitamento através da fixação biológica, onde ele é convertido em uma substância chamada amônia. Os micro-organismos capazes de fazer a fixação do nitrogênio são organismos que vivem no solo, por exemplo, bactérias, cianobactérias e fungos. E por algumas espécies de bactérias que vivem em raízes de plantas, principalmente leguminosas. O que são as plantas leguminosas? São aquelas que dão dentro de vagem, como o feijão, a soja, a ervilha, o amendoim, a lentilha, a própria vagem. A amônia, ela pode ser encontrada também em produtos excretados, eliminados de muitos animais, certo? A principal bactéria fixadora, né, que vive em pequenos nódulos das raízes dessas leguminosas, ela é chamada de risóbium. E o principal gênero das bactérias fixadoras que vivem no solo é a azobacter. Esses nomes, vocês não precisam se preocupar, eu estou dando como caráter informativo. Quando essas bactérias, elas conseguem pegar o nitrogênio e transformar esse nitrogênio, elas acabam fazendo com que essas leguminosas fixem esse nitrogênio na forma de nitrato. E incorporando esse nitrato, quando essas leguminosas servirem de alimento para os animais, esses animais acabam pegando esses nitratos que estão nesses vegetais. Então, olha que interessante, as bactérias pegam o oxigênio do ar e conseguem, através de um processo, transformar em nitrato. Isso fica no vegetal. Quando esse vegetal serve de alimento para outros animais, esse nitrato passa para o corpo desses animais, fazendo parte da sua estrutura. Quando nós comemos um animal que se alimentou dessas leguminosas, nós também pegamos isso tudo por tabela. Então, forma-se um ciclo. Porque quando esses animais morrem, esse nitrogênio, esse nitrato volta para o solo e o processo começa todo novamente, certo? Então, aqui no esquema, nós temos uma planta leguminosa, as raízes com os nódulos e essas bactérias. Nós temos um animal herbívoro, que é aquele que se alimenta do vegetal e que, logicamente, vai incorporar essas substâncias com nitrogênio. E esse animal herbívoro, ele vai servir de alimento para o animal carnívoro, que também vai pegar isso por tabela. Quando o herbívoro ou o carnívoro, ou até mesmo a planta leguminosa morre, devido à decomposição, o gás nitrogênio retorna para a atmosfera. Agora, em relação ao ciclo do nitrogênio, tem uma coisa importante que é legal que vocês saibam. É aquilo que a gente chama de rotação de culturas. Talvez vocês já tenham ouvido falar, já tenham estudado sobre isso. O que é essa rotação de culturas? Ela constitui uma importante prática agrícola, ou seja, a alternância de plantios sucessivos de espécies diferentes, para que não haja o esgotamento do solo. Ao invés da gente plantar sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, que vai retirar sempre os mesmos nutrientes do solo, a gente acaba alterando esse plantio, esses vegetais, certo? É frequente usar como cultura alternante uma leguminosa, que é uma planta rica em bactérias fixadoras do nitrogênio. Terminada a colheita, essas plantas morrem e se decompõem, tornando o solo rico em nitrogênio, além de outros nutrientes que haviam sido esgotados pela cultura anterior. Então, isso funciona como um adubo, que a gente chama de adubo verde. Agora, a gente começa a ver o ciclo da água, que é um ciclo que vocês já conhecem, já ouviram falar, já comentamos várias vezes no colégio. Vocês sabem que a água está presente em diversos eventos, diversas coisas que acontecem no nosso cotidiano, como aquelas atividades que a gente realiza todos os dias, ou então no organismo de todos os seres vivos. Por isso que a água, ela é tão estudada, né? Ela é tão pesquisada, e nós fazemos uma campanha enorme para que não haja o seu desperdício, né? A superfície do nosso planeta, ela tem mais de 70% de água. Por isso que quando nós observamos o planeta Terra do espaço, ele é azul, porque na verdade, a quantidade de água é muito maior do que a quantidade de Terra, maior do que o continente, né? A abundância toda dessa água, né? Ela causa uma falsa sensação de que esse recurso, ele não acaba, de que a gente pode usar à vontade, né? Mas a água que tem fácil acesso, né? Dos rios, dos lagos, ela representa uma quantidade muito pequena do total de água doce disponível, né? A gente precisa considerar ainda que a água tem que ter uma boa qualidade. Não basta que ela seja doce, água doce. Ela tem que ter qualidade. Quantos rios nós não temos por aí com água doce que estão extremamente poluídos ou contaminados? Então, ela precisa ter essa qualidade para que seja utilizada, né? Ela tem que estar livre de contaminação, de substâncias tóxicas, né? Então, a gente acredita que menos de 1% de toda a água doce do planeta tem condição de consumo. Olha só, menos de 1%. Então, não adianta ter tanta água, sendo que a maior parte dessa água é água salgada e dessa quantidade de água doce que resta, a maioria está poluída, está contaminada. Aqui a gente tem o ciclo da água que mostra como isso acontece. Nós sabemos que a água, ela vai e volta, assim como os outros componentes que nós já estudamos, o oxigênio, o carbono, né? Toda a água que existe na natureza, ela circula pelos ambientes, pela terra, pelo ar, por meio da ação aí de vários fenômenos que a gente chama de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então, vejam lá. O calor do sol, ele vai evaporar a água líquida que existe aqui na Terra. Essa água está nos rios, nos lagos, nos oceanos. Essa água pode estar também na nossa transpiração, na nossa respiração, enfim. Toda a água acaba sendo evaporada pelo calor. À medida que esse vapor sobe, ele encontra camadas de ar cada vez mais frias e, com isso, ele acaba se condensando, formando as nuvens. As gotas que estão nessas nuvens, elas vão se solidificar, formando cristais de gelo. Quanto mais água ou gelo estiverem acumuladas nas nuvens, mais pesada ela vai ficar. Tanto as chuvas, quanto a neve, né? Por exemplo, né? São formas pelo qual essa água vai retornar a essa superfície. Ela pode voltar diretamente para os rios, lagos. Ela pode também se infiltrar no solo, formando o que a gente chama de lençol freático ou aquíferos. Depois disso, todo o processo se inicia. A água líquida evapora, vai para as nuvens, se condensa, depois se precipita, cai e volta a compor a água líquida que nós tínhamos aqui. Novamente, vai evaporar, vai compor as nuvens, enfim, é um ciclo contínuo, certo? Nós sabemos que a quantidade de água que existe na atmosfera ela é muito relativa. Nós temos aí algumas épocas em que a quantidade de água está muito baixa. Então, nós falamos que a umidade está baixa. Em outras épocas, quando chove muito, nós falamos que a umidade relativa está alta. Então, a gente observa aqui, nesse quadro, algumas diferenças entre essas taxas de umidade. Umidade relativa do ar. Quando essa umidade, ela está entre 20% e 30% apenas, significa que ela está muito baixa. Então, nós estamos em um estado de atenção. Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas. Umidificar o ambiente com toalhas molhadas, recipientes com água e etc. Permanecer em locais protegidos do calor do sol. Então, são aquelas épocas em que a umidade está muito baixa e nós precisamos tomar muito cuidado para que não haja desidratação. Quando a umidade está entre 12% e 20%, estado de alerta. Não realizar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas e evitar aglomerações em ambientes fechados. Porque quando nós respiramos, nós mandamos para dentro do nosso corpo o vapor de água que está no ar. Então, quanto mais pessoas respirando, menor a umidade que vai acontecer. Umidificar olhos e narinas com o uso de soro fisiológico. Isso tem que ser uma coisa constante no nosso dia a dia. Da mesma forma que nós tomamos banho todos os dias, que nós lavamos as nossas mãos várias vezes por dia, nós temos que lavar as nossas narinas também. Então, é importante ter soro fisiológico em casa e todos os dias jogar soro fisiológico no nosso nariz para poder fazer essa limpeza. Observar as demais recomendações para o estado de atenção. Agora, abaixo de 12%, estado de emergência. Não realizar qualquer atividade ao ar livre ou atividades internas que envolvam a aglomeração de pessoas entre 10 e 16 horas. observar as demais recomendações para os estados de atenção de alerta. Então, vejam, o ideal é que a umidade relativa do ar ela esteja bem acima de 30%. Quando ela já está de 30% para baixo, nós já entramos em estado de atenção, estado de alerta e estado de emergência. Então, é muito perigoso. Uma saída para essa época é o que está sendo mencionado aqui no estado de atenção. é colocarmos recipientes com água no local onde não haja perigo de cair no nosso quarto à noite antes de dormir para que essa água ela vá sendo evaporada muito lentamente e vai aumentando a umidade do ar. Até pela nossa casa. É interessante a gente colocar vasilhas com água, toalhas molhadas de repente em algum local perto de onde a gente está porque isso faz com que a água evapore e aumente a umidade do ar. Isso é muito importante. Certo? Bom, essa daqui então é uma parte do nosso conteúdo. A nossa aula de hoje acabou. Eu quero pedir a gentileza para que vocês peguem o LIPE, olhem o texto desse conteúdo na íntegra. É muito importante que vocês acompanhem isso pelo livro também. Tá? Porque aqui é só um resuminho e muitas vezes algumas informações ficam perdidas, né? Então é importante vocês pegarem o LIPE e vocês olharem. Nós vamos terminar o conteúdo do primeiro bimestre para depois começar o do segundo. Então todos vocês estão com a apostila do primeiro bimestre conseguem acompanhar isso sem nenhum problema. Ok, pessoal? Até a próxima!